Vitor Hugo Cardinali apresenta o maior espetáculo do mundo, a magia do circo. Leões, camelos, elefantes, cavalos, palhaços e toda a magia do Circo Internacional Vitor Hugo Cardinali. Todos os dias às 21h30 e aos sábados, domingos e feriados também às 16h. Circo Internacional Vitor Hugo Cardinali, de 28 de Fevereiro a 9 de Março, em Montalvão, Castelo Branco.